Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. Bem, eu espero que essa semana você tenha sido muito encorajado a servir a Deus, independente se o serviço é favorável ou não ao que você acha e ao que você pensa. O serviço é principalmente para que Deus trabalhe na sua vida, para que você se encontre com o Senhor e para que você seja útil a Ele. Ontem nós vimos que, como servos, nós precisamos seguir ao Senhor enquanto servirmos. Mas a continuação de João capítulo 12, versículo 26 diz assim, E se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha só que coisa maravilhosa. Somente as pessoas que servem a Cristo serão honradas por Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ser honrado por Deus? A honra, ela diz respeito ao quanto um servo é útil ao seu Senhor. Todos os súditos ou servos que eram honrados pelo rei na antiguidade, eles eram honrados pelo serviço que eles prestavam ao rei. Eu e você hoje somos servos do rei, do único e verdadeiro rei do universo. E como é que está o nosso serviço ao rei? E eu quero ir além do que nós entendemos de serviço como sendo apenas fazer algo na igreja ou numa reunião da igreja. Mas o nosso serviço vai muito mais, é muito além disso. Nós servimos a Deus quando nós pregamos o evangelho. Nós servimos a Deus quando nós cuidamos das pessoas. Nós servimos a Deus quando nós nos apresentamos para qualquer necessidade que a igreja tenha. Então, servir a Deus vai muito além daquele momento no horário da reunião ou do culto. Servir a Deus é um viver. E nós precisamos fazer da nossa vida uma vida de serviço a Deus. Que o Senhor possa ganhar nosso coração. Ao ponto de sermos pessoas que servem e vivem servindo a Deus. Para que o Pai possa nos honrar. Vamos orar? Senhor, nós nos abrimos a Ti nessa manhã. Nosso coração e nossa oração. É para que o Senhor nos torne Seus servos. Que a nossa vida seja um verdadeiro serviço ao Senhor. Que nós possamos também olhar para a Tua casa com o mesmo zelo que o Senhor olha. Que possamos ver a igreja como coluna e base da verdade. Lugar onde eu preciso me consagrar. Servir. Para que o Senhor trabalhe na minha vida. Senhor, realmente nos ganha. E nos faça servos fiéis e prudentes. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Lugar as mãos enquanto eu dormo. Em paz me deitem. Lugar as mãos enquanto eu dormo.